Não tem a menor possibilidade, a gente confia na justiça, os nossos advogados vão recorrer, a decisão ainda não terminou, mas é isso aí, é um jogo que a gente sabe como é. Mas eu estou trabalhando muito, muito. Hoje eu fiz uma reunião na Secretaria de Mobilidade, fui lá no PAN, ouvia todas as pessoas que estavam lá, a espera de exame, a espera de consulta, a espera de marcação de exame, enfim, eu estou percorrendo tudo para que a gente possa ter uma noção bastante real dos problemas e das necessidades. Então, deixa a turma seguir no caminho que eles querem, nós tivemos quase que 50% dos votos de Cabo Frio. Estamos tranquilos, a justiça eleitoral de Cabo Frio confirmou, agora deixa eles recorrerem para onde eles quiserem.